Infelizmente, muitas pessoas têm o hábito de jogar lixo nas vias públicas, descartar pneus velhos, jogam nos terrenos baldios, nos logradouros públicos, o que é proibido. E aqui em Três Lagoas tem um local apropriado para colocar esses pneus, para descartar esses materiais inservíveis, que é o Ecoponto. A Dayana Oliveira preparou uma reportagem para a gente, mostrando como funciona este local. A cada 15 dias, o município faz o descarte correto dos pneus para que o material seja reaproveitado. A parceria é feita com uma empresa de fora. É mais frequente ver as borracharias levando os pneus até o local, mas isto pode ser feito por qualquer pessoa e o espaço recebe o pneu independente do seu estado de deterioração. Na verdade, a gente recebe qualquer tipo de pneus, menos pneus de trator, porque a empresa não faz o transporte, mas pneus de carro, câmaras de ar, a gente recebe... Cerca de 25 mil toneladas de pneus são depositados por mês aqui no Ecoponto. A medida, além de fornecer a destinação correta ao material, ajuda a evitar novos focos de dengue no município. Os munícipes, borracharias, podem trazer os pneus inservíveis aqui para o Ecoponto. A gente tem um convênio desde 2014 com a empresa Reciclanip, que ela é responsável por fazer a logística reversa desse tipo de resíduo. Eles são carregados e transportados para o estado de São Paulo. E lá, a maioria dos pneus são queimados para a geração de energia e indústria de cimento. O que a gente sempre faz o apelo para a população é que para não deixe em casa, não jogue em terrenos baldios, porque a gente está vivendo um momento de extrema preocupação para a gente, né? Porque, além da pandemia, com os hospitais que aumentaram demais a demanda de atendimento, e aí a gente ainda vive um surto de dengue aqui no município. Então, é bem importante fazer o descarte correto desses resíduos. O Ecoponto está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 5h da tarde, e o telefone para contato, para esclarecimento, em caso de dúvida, é o 3929 1298.